Item 18, processo 48.500.0065.22.2017.67. Trata-se de análise e estabelecimento de parcelas adicionais de reajuste anódio e receita referentes a reforços e melhorias a serem consideradas no reajuste anódio e receita das concessionárias de transmissão de energia elétrica, ciclo 2018-2019. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. A SCT, por meio do ofício circular 8, de 28 de dezembro de 2017, solicitou às concessionárias de transmissão encaminhar, até 1º de fevereiro de 2018, a relação das melhorias constantes do plano de modernização e de instalação elaborado pelo Operador Nacional do Sistema, com previsão de entrada em operação comercial a partir de 2013 e que entraram em operação comercial entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2017, para consideração do ciclo tarifário 18-19. E pelo ofício circular 9, de 28 de dezembro de 2017, a SCT requereu às concessionárias de transmissão encaminhar a relação dos reforços também autorizados sem o estabelecimento prévio de RAP, que entraram em operação comercial de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018, inclusive, incluindo os previstos no paráforo 3º do artigo 3º da Resolução 443-2011, com alteração dada pela Resolução 643-2014. Na 22ª sessão de sorteio público ordinário de 2018, realizada em 4 de junho, o processo foi distribuído a essa relatoria. E a SCT, mediante a nota técnica 388, de 12 de junho de 2018, analisou tecnicamente as informações apresentadas pela concessionária de transmissão para reforços e melhorias, para as quais a receita é estabelecida no reajuste subsequente à sua entrada em operação comercial, nos termos da regulamentação, e recomendou emitir resolução obligatória para que estabelecesse as parcelas de RAP para reforços e melhorias nessa condição para o ciclo tarifário de 2018 e 2019. O artigo 8º da Resolução Normativa 643-2014 estabelece o critério a ser utilizado para estabelecimento de eventual parcela de RAP referente à implantação de melhorias. E o submodo 9.7, aprovado pela Resolução 643, integrante do procedimento de regulação tarifária PRORET, de que trata a Resolução 435, estabelece que as receitas associadas às melhorias, sem estabelecimento prévio de receitas e que entraram em operação comercial até 31 de dezembro de cada ano, informadas a ANEL até 1º de fevereiro subsequente, serão consideradas no reajuste subsequente de RAP das transmissoras. Eu só chamo a atenção aqui para esse ponto, que elas devem ser informadas à ANEL até 1º de fevereiro subsequente. Então, para o ciclo tarifário de 2018 e 2019, foi calculada parcela adicional de RAP para as melhorias que entraram em operação comercial entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017, informadas até 1º de fevereiro de 2018, bem como para eventuais melhorias não consideradas no reajuste anterior, desde que sejam atendidos os critérios dispostos na Resolução 643 de 2014. Assim, melhorias que entraram em operação comercial nesse período, mas que estavam previstas para entrar em operação comercial antes de 1º de janeiro de 2013, não foram consideradas conforme previsto no regulamento. Conforme estabelece o submódulo 9.7 do PRORET, no caso de substituição de equipamento classificado como melhoria, as parcelas de receitas referentes à amortização e à remuneração do investimento para o equipamento substituído foram calculadas com base no VNR, descontado de parcela correspondente ao percentual de vida útil remanescente do equipamento substituído, considerando-se a vida útil calculada a partir da taxa de depreciação estabelecida no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. Já os reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita, tem essas receitas estabelecidas no processo de reajuste subsequente, a data de entrada em operação comercial homologada no termo de liberação emitido pelo INS, de acordo com a Resolução Normativa 443 de 2011, que estabelece a distinção entre reforços e melhorias em instalação de transmissão sobre responsabilidade concessionária de transmissão. E para determinar os investimentos utilizados no cálculo da RAP, referente às melhorias e aos reforços, foi utilizado o Banco de Preços de Referência ANEL, homologado, estou no parágrafo 10, homologado pela Resolução Homologatória 758 de 2009. Nos casos de equipamentos não constantes do Banco de Preços de Referência ANEL, foram utilizados os investimentos informados pelas transmissoras atualizadas para junho de 2017, conforme a metodologia apresentada no submódulo 9.7, aprovado pelas resoluções citadas. E para o cálculo da RAP, foram considerados apenas os reforços informados pelas concessionárias, cuja data de entrada em operação comercial tenha sido homologada por meio do termo de liberação emitido pela ANS, conforme a resolução normativa 454 de 2011. Conforme estabelece o submódulo 9.7, nos períodos entre revisões, as receitas associadas às melhorias e aos reforços têm caráter improvisório, sendo definidas no processo de revisão subsequente a entrada em operação comercial do empreendimento. Foi feita retroativa a data de entrada em operação comercial do reforço ou melhoria. A eventual diferença decorrente da revisão do valor será considerada na RAP das transmissoras em parcelas iguais até a revisão periódica da RAP subsequente. Conforme dispõe o submódulo 9.1 do PRORET, aprovado pela resolução normativa 553 de 2013, o cálculo anual dos ativos das concessionárias com revisão periódica de toda a base de ativos, contemplando as parcelas RBSE, RPC, RBNI e RCDM, ocorrerá pela soma das parcelas referentes à remuneração do capital, à depreciação e ao custo do anual das instalações imóveis e imóveis, anualizada para os períodos entre revisões. E para os demais contratos de concessão, conforme dispõe o modo 9.1, a remuneração do capital das concessionárias com revisão periódica apenas pela RBNI e RCDM, ocorrerá por meio de anuidade atribuída ao ativo ou à unidade modular durante toda a sua vida útil. E esse atendimento ao dispositivo no inciso 3º do artigo 4º da portaria 274 de 2013, o adicional de RAP para reforço é estabelecido considerando esse impacto do regime especial de incentivos do REID. O anexo à nota técnica 388 contém a análise das informações apresentadas pelas concessionárias em atendimento ao ofício circular nº 8 e nº 9. E as tabelas 1 e 2 apresentam os valores dos investimentos utilizados e os valores de RAP calculados para melhorias e reforços, respectivamente, por transmissora considerando o ciclo 18-19 a preço de junho de 2017. E aqui a gente traz toda a tabela com os valores de investimento e RAP. Então tem aqui a relação de transmissores, contrato e concessão, RAP e o investimento feito. Foram 148 milhões de reais de investimento. E a tabela 2 traz os valores de investimento e RAP estabelecido para reforços. No caso de reforços foram 178 milhões de investimentos. Então nós temos melhorias, 148 milhões de reais de investimento e reforços, 178 milhões. A SCT recomendou que as parcelas adicionais de RAP estabelecidas e cadastradas no Sistema de Gestão de Transmissão, SIGET, conforme apresentado na nota técnica 388, sejam consideradas no reajuste anual de RAP das concessionárias de transmissão referente ao ciclo 18-19. É o relatório. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os estes 18, 3, 4 e 5, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, senhores diretores, verifica-se que as parcelas adicionais de RAP estabelecidas para os reforços e as melhorias apresentadas na minuta de resolução homologatória anexa à nota técnica 488 atendem ao disposto da resolução normativa 443 de 2011, portanto devem ser incluídos no reajuste anual de RAP das transmissoras referente ao ciclo 18-19. Assim, considerando a recomendação favorável da unidade organizacional, a SCT, conclui-se pela emissão de resolução homologatória que estabelece as parcelas de receita anual referente aos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita e as melhorias referentes aos reforços e as melhorias implantadas nos termos do artigo 2º da resolução 443. Acho que é este o encaminhamento. Vamos aqui à leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas, então, no processo 48500-6522-2017-67, voto pela aprovação de resolução homologatória, minuta anexa, que homologa as parcelas de receita anual permitida referente a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita e melhorias implantadas nos termos do artigo 2º da 443 de 2011, a serem considerados nesse ciclo tarifário 18-19. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela homologação das parcelas de receita anual permitida, RAP, referente a reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita e melhorias implantadas nos termos do artigo 2º da resolução normativa 443, de 26 de julho de 2011, a serem consideradas no reajuste anual da receita das concessionárias de transmissão no ciclo tarifário 2018-2019. Próximo dia.